Olá, pessoal! Eu sou Josélia do canal Joarte Rosas. Hoje eu vou ensinar você a fazer essa flor linda aqui, ó. Olha que linda, gente! Se você já gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Bora pra nossa aulinha de hoje! Eu peguei, gente, ó, eu vou usar 15, tá? 8 por 8. É um quadradinho, tá? Você vai fazer só isso aqui, ó. Dobrar, vai começar aqui nesta pontinha aqui de baixo, ó. Ó, aqui, quando você for chegar aqui nessa ponta, você vai dar uma entradinha quando você fosse fazer um coraçãozinho. Beleza? Tá pronta a sua pétala. São 15 deste tamanho aqui, tá? Peguei aqui uma tira também de 40 por 4, 40 centímetros por 4. Você vai só fazer isso aqui na sua tira, ó. Cortar mais ou menos a largura de um... Menos que um dedo, gente! E vai fazer isso aqui, ó. Aí virou. Vai ficar assim a sua tira, ó. Crescendo uns dentinhos aí de tubarão, tá? Pra folha, pessoal, ó como eu fiz a folha. Eu peguei um pedaço de... Eu peguei só o EVA, esse aqui eu não vou pintar, então eu não vou mostrar a modelagem desse aqui também, não. Você vai pegar a sua folha e vai fazer isso aqui, ó. Ó, 10 por 5, tá? 10 por 8. 10 por 7. Tudo dá pra fazer folha, ó. Começa assim e vai fazendo, ó. Pontinhas arredondadas, ó. Você já tem uma folha com essas pontinhas arredondadas. A sécula, gente, ó. Dobrou. 10 por 10, tá? Dobrou novamente. Você pode começar daqui, ó. De cima. Ficou bem grosso. Então, você tem que ter uma tesoura bem... Ó, começa assim daqui de cima dessa ponta, assim. Entra. Vem aqui, ó. Deixa um pedacinho. Entra novamente, ó. Mais uma entradinha. Vambora. Certo? Aqui não entrou direito, mas eu vou... Entrei, entrei e entrei. Vamos de novo aqui. Cortei. Agora aqui, ó. Vai. De novo. De novo. Vamos fazer aqui, ó. A entrada da tesoura, tá? Então, ela vai ficar assim. A hora que você abrir, você já tem uma sépala, tá? Ó. Prontinha. Beleza? Deixa a sua sépala aí. Vamos fazer a nossa flor. Pessoal, eu tô usando aqui o amarelo ouro, tá? Que é esse amarelo mais forte, ó. Aqui na partinha de cima. Puxa pra dentro, ó. E... Aqui também, ó. Na partinha de baixo. Ela vai ficar desta forma assim. Espera secar um pouquinho. Só ela que é pintada, tá? Espera um minutinho pra gente continuar a pintura, porque ela tem que secar um pouco. Pessoal, eu vou usar aqui também a tinta vinho, tá? Essa aqui é da Dayara, gente. Você pode estar usando o vinho aí de qualquer marca, tá? Sendo esse tom escuro aqui de vinho. Ó, na parte de baixo, puxando pra cima. E agora a parte de cima aqui, ó. Nesse cantinho aqui de cima, ó. Tá vendo, ó? Agora você vai fazer isso aqui, tá? Não precisa pintar os dois lados, não. Só um lado tá bom. Nesta flor não precisa ser os dois lados pintados. Certo? Essa é a nossa pintura, gente, ó. Agora vamos modelar. Olha só. Pessoal, eu esqueci aqui, ó. Esse aqui também vai ser pintado, tá? Eu vou colocar o vinho. Só o vinho. Se você tem o EVA vermelho, faz no EVA vermelho. Se você não tem, faz no EVA branco também que dá certo, tá? Você vai passar o vinho dos dois lados. Deixou secar. De um lado, passa de novo, tá? Pra ficar bem escuro mesmo. Beleza? Bora lá pintar. Gente, aqui, ó. Pra modelar, eu vou usar, tá? Da flor, da rosa serenata. Essa forma aqui, bem antiga, gente. Bem antiga. Faz muito tempo que eu tenho. Então, ela faz cada flor linda. Eu quero que vocês aprendam a fazer esse tipo de flor com ela. Porque muita gente tem e não usa mais. Tá aí guardada. Porque, às vezes, você sabe fazer só um modelinho de flor, né? Então, essas pétalas aqui ficam maravilhosas com ela, gente. Você vai esquentar bem seu EVA. Eu tô esquentando aqui na velhinha. Só que tá ventando. Pessoal, se você já gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, tá? Ó. Então, ela vai ficar assim, esse modelinho, tá? Essa aqui tá bem frisadinha, gente, ó. Pra folha, pessoal, usei o de folha de coqueiro, tá? Ó. Não vou nem modelar que você já sabe, né? Já conhece esse frisador de folha de coqueiro. Você pode tá usando aquele de palma. O que você tiver aí de frisador de folha. É só o modelinho de cortar que é diferente, né? Então, já ensinei a cortar aí. Pode usar. Pra sépala, pessoal. Dá uma esquentadinha na sua sépala. Juntas quatro, assim, só torce, ó. Junta duas, depois junta mais duas. Deixa ela desta forma assim, certo? Então, bora lá. Pra esse aqui, pessoal, ó. Pra essa partezinha aqui, você vai só esquentando ela, passando aí no fogo, que ela vai baixando. Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês. Ó, vai passando aí, que ela vai descendo, tá? Então, ela vai curvando pra baixo, assim, ó. Desta forma, certo? Toda ela desta forma aqui, cruzadinha pra baixo, tá? Bora lá montar. Pessoal, pra nossa montagem, olha aqui. Você vai pegar a sua tirinha, tá? Vermelhinha. Vai passar aqui, cola, ó. Neste pezinho aqui, gente. Neste pezinho. Que foi cortado, tá? Não passa cola lá embaixo, não. Esse vai sair agora. Aqui, ó. Bem aqui na pontinha do pezinho. Vai colocar seu araminho, ó. E vai começar a girar, tá? Pessoal, ela vai ficar desta forma aqui, ó. Pega a sua buchinha pra não aparecer o branco, tá? Ó. Vai e passa aí tudo quanto é lugarzinho que ficou branco. Vai passando, gente. Pra ficar bem vinho, tá? Agora, pessoal. Esse aqui, a gente vai tirar esse excesso, ó. Por isso que eu passei a cola aqui, ó. No pezinho desses cortes, tá? Vocês viram? Eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Tá vendo? Só essa ponta aqui do lado. De lado. Agora, eu vou escolher cinco pétalas, as menores. Quando a gente coloca lá no fogo, tem umas que ficam maiores, tem umas que ficam menores. Tá? Então, você vai pegando as cinco menores aí que você tiver. Já seleciona pra ser as cinco primeiras, tá? Quatro. Cinco. Aqui, ó. Já peguei cinco menores aqui e vou fazer isso, ó. Primeira. Certo? Vou passar cola aqui, gente, ó. Pode colocar um pouquinho a pontinha aqui por baixo, ó. Pra ela ficar um pouquinho menor. Segunda, ó. Vai olhando a mesma altura, tá? Então, passa cola no mesmo lugar. Você vai entrar aqui com a sua pétala, um dedo mais ou menos, ó. Atrás da outra. Ó. Não entrei muito, gente. Pronto. Segunda. Certo? Deixar ela bem coladinha. Terceira, aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Não tem segredo. É bem facinho. Terceira, ó. Certo? Quarta. Quarta. Quarta do mesmo jeito, ó, gente. E a nossa última aqui, aqui, tá, ó. A segunda volta, pessoal, é só intercalar. Não tem medo, tá? Olha como ela já tá linda. Se você já quiser deixar ela assim, já fica muito bom. Vem, vira sua pétala. Cada entradinha dessa, você vai colocar uma pétala, ó. Uma. Só que essa pontinha, gente, você já vai pegar bem aqui, ó. Pouquinho aqui, ó. Menos de um dedo. Pra baixo, tá? Porque elas são do mesmo tamanho, pra facilitar, pessoal. Então, na hora da colagem, tem que descer um pouquinho, pra ela parecer que ela é maior, tá? Segunda, ó. Cada lugarzinho desse, você vai colocando uma pétala, tá vendo? Terminar aqui e mostro pra vocês. Vou colar aqui, já, a última, ó. Olha só como já ficou a nossa flor. Agora, nós vamos colar a última carreira também, aqui, da mesma forma. Tá? Descendo um pouquinho pra baixo. Mais cinco, ó. Olhou aqui, já sabe onde é. Intercalando, ó. Não tem erro. É super fácil, pessoal. Se você gosta, deixa aí o seu like. Comentem aí no canal, tá? Me ajuda muito os comentários. Ó, a última aqui. E olha como ficou a nossa flor. Olha que linda, gente. Bora lá colocar a nossa cépala. Se você quiser colocar isso aqui, gente, no... Eu sempre dou a opção pra vocês aí, vocês podem estar fazendo num arame maior, pra vocês terem a opção de colocar naquele fio de cadeira. Agora, isso aqui, eu vou colocar aqui, ó. No palito. Por isso que eu coloco o curto, tá vendo? Coloquei ele mais curto, eu vou colocar aqui no palito. Já aramei a minha folha. Eu fiz a folha, depois coloquei o araminho só aqui na lateral, tá? Fiz duas pra mim colocar nesta flor. Tá tudo pronto já com o araminho aqui no comecinho dela só, ó. Você põe e fecha. Então, vamos lá aqui, ó. Pega aqui. Sua fita floral começa aqui, ó. Enrolando aí que você pega aqui, tá? Eu já deixei o meu araminho já passado fita floral também, tá? Porque se aparecer, vai aparecer que tá com fita floral, ó. E você vai descendo. E aqui você vai colocar a folha onde você quiser. Mais pra cima, ó. Tô colocando bem aqui um pouquinho pra cima. Ó, um pouquinho pra cima, tá vendo? Um. Duas. Agora é só você terminar a sua flor. É super fácil e fica linda, gente. Faz o arranjo e manda foto pra mim aí, tá? Olha só. Prontinha a nossa flor. Assim ficou a nossa belezura de hoje. Olha que linda, gente. Pra fazer arranjo. Beijo a todo mundo. Até a próxima aulinha.